Saiu a carta aqui do casal, carta dois de copas, não tem como falar não. Pra você é um sim grande, gigante. Benção, alma querida, alma bendita. Vamos às previsões, Capricórnio. Ó, já vou começar as previsões aqui, alegre com você, ó. Lenormand, Obararo Cigano e Taru, aqui pra fazer as previsões sobre todas as áreas da tua vida referentes ao mês de novembro, ok? Por que que eu tô alegre? Porque você ficou em segundo lugar. Nas previsões passadas você tinha ficado em nono. Décimo lugar você ficou, nono ou décimo, mas foi décimo lugar. E você saltou pro segundo lugar, mais de cem mil visualizações do teu vídeo. De previsões pra outubro. Mais de treze mil likes. Então veja o poder do teu like, arrebenta de dar like. Teve um outro signo. O signo de Libra. Foi Libra, foi Aquário. Que teve mais visualizações que o teu vídeo, mas o teu teve mais likes que o de Aquário. Então arrebenta de dar likes aí, porque o seu like faz a diferença, entendeu? Glória, glória a Deus, aleluia. Santo, santo e poderoso é o nosso Deus. Glória, 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 glória a Deus, aleluia. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá? Então vamos lá. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Ó, já quero passar a tua frase, hein? Escreva assim, ó. Deus me revela tudo. Glória a Deus, aleluia. Escreva aí nos comentários. Deus me revela tudo. O que significa isso? Tudo o que você precisa pra melhorar a tua vida, pra avançar na tua vida. Que Deus revele pra você por meio de sonhos, de intuições, pressentimentos. Que Deus comunique para você. Amém? Glória a Deus, aleluia. Ó. Vamos lá. Espero que você tenha deixado a frase aí pra gente levantar essa energia em coro, pra que a força seja ainda maior. Amém? Mas vamos lá. É, você observa, parece assim, no decorrer do mês, você vai encontrar alguma oportunidade financeira, e que você vai ficar meio assim, será que você vai ficar meio assim, será que eu pego essa oportunidade ou não, será que eu faço isso ou não, pode ser pra empreender, vender alguma coisa, pode ser pra um trabalho extra, o que quer que seja, tá? Então, tá? Independente se é um dinheiro, tá? Independente se é um dinheiro lícito ou ilícito, vindo de modo justo ou não, tô citando exemplo só pra contextualizar. Ela diz que você vai bater o olho em alguma oportunidade, se vai aproveitar ou não, aqui não diz, mas diz que você vai perceber no mês de novembro uma oportunidade de lucrar mais, ó. Porque é que você vai ter até a carta de peixes, que é a carta que fala de dinheiro no baralho, mas enfim, vamos lá. Eu vejo que você vai adotar uma postura na tua família de, como é que eu posso dizer, de não dar tanta prioridade pra família, tá? Aqui sai a carta dos caminhos, você opta por outros caminhos, então é um mês que você vai deixar assuntos familiares um pouco mais de lado. Não que você vai abandonar, mas eu sinto que tem coisas que até então eram prioridade pra você, ou coisas que você tinha sobre elas um certo foco, e você deixará de ter tanto foco assim e vai se dedicar mais a outras coisas na tua vida, tá? Aqui traz bem forte essa energia pra você. Aqui traz você com muito fogo, muito fogo lá embaixo. Carta do coração, o coração em alguns contextos ele representa o fogo da paixão, né, pra mim, e aqui traz essa energia. É uma paixão, é... Como é que eu posso dizer? Não é aquele sexo devorador. Mas é desejo sexual, é aquele desejo sexual que você quer conexão também, tem sentimentos, porque saiu a carta do coração, como eu não vou falar de sentimentos, não é? Coração representa os sentimentos. Mas o desejo é forte, é intenso. Aqui traz essa energia. Se você vai realizar, vai botar em prática ou não, isso eu vou ver no decorrer da leitura. Mas que tem o desejo, tem o desejo. Sai do amor de novo pra você? De novo? Carta da árvore. A árvore demora pra crescer, mas ela cresce forte. E é isso que significa pra você na vida amorosa. Mas aqui é uma mensagem mais pra quem já tem relacionamento. Diz assim que a relação está crescendo lentamente, porém muito forte, ok? Tem árvores que vivem mais de, coisa de dois mil anos. Demora pra crescer, mas também quando cresce, vive muito, ok? Enfim, então aqui traz essa energia pra você. E aqui, coisas boas entre vocês crescendo, né? É a alegria, o prazer de estarem juntos, acompanhar um do outro. É uma coisa que se desenvolve lentamente, né? Um ter que aprender a conviver com o outro, porém de modo sólido, forte, edificante, né? Então traz essa energia pra você. Gostei, gostei. Mas isso é mais pra quem já se relaciona. Pode ser que isso afete quem ainda vai se relacionar? Pode ser, mas eu tenho que ver no decorrer da leitura. Tá? Vamos lá. Eu vejo você querendo correr contra o tempo. Parece que você sente que você tem que ser mais firme e mais rápido ou mais rápida com alguma coisa. Aqui traz essa energia pra você, né? Isso é o que você quer, porque você pode se dispersar, tá? Aqui fala de dispersão pra você. Você quer ter essa... tem alguma coisa. Pode ser no campo dos estudos, do trabalho. Às vezes até do amor. Parece que você quer se dedicar muito. Só que você acaba dispersando. Você dispersa. Então aqui traz essa energia pra você, mas enfim. Vou ver, a princípio aparece num sentido geral. Não fala se necessariamente é no trabalho, no amor, o que quer que seja. Normalmente quando não marca a área é porque não é uma área só. É um comportamento mais geral, mas enfim. Ó. Se você estuda, carta do... Da montanha, hein? A montanha fala de obstáculo. Dificuldades que se apresentam. Atenção. Aqui fala assim... Que você tem dificuldade... Como é que eu posso dizer? De aproveitar oportunidades, vamos assim dizer. Eu sinto, principalmente, parece que você gostaria de resgatar alguma oportunidade nos estudos. Parece. E você tem essa dificuldade, seja resgatar algo físico. Antigamente, o local onde eu estudo, dava uma bolsa, um desconto, o desconto acabou. Agora não tem mais, eu quero retomar, mas não consegue. Ou pode ser questão de produtividade. Antigamente eu me dedicava mais, tinha notas mais altas. Agora não tem, eu quero voltar a ter. Entendeu? E não consegue ter, porque aqui é algo que você quer voltar dentro dos estudos, mas você tem dificuldade. Em certos casos, pode até simbolizar também você querendo voltar aos estudos, não é? Dependendo da sua idade, às vezes não concluir algum estudo, quer concluir. Mas enfim, isso é pra você que tem interesse em estudos, tá? Ó, diz que você vai fazer adequações dentro aí das tuas amizades, né? Mas isso é para o teu bem. Carta da criança. Criança representa a alegria, a descontração. Sabe o que eu sinto aqui? Você vai se libertar de certas pessoas, certas amizades, pessoas de convívio. E essa libertação vai te trazer mais alegria, vai te trazer mais desprendimento. Você vai se sentir melhor, tá? São pessoas que não acrescentam na tua vida. É o que traz aqui pra você. Se você tem interesse em viajar. Então. Traz uma energia boa sim, porém, contudo, no entanto, todavia... Pede mais planejamento. Tá? Aqui, em certos casos, pode até ser que você deixe pra uma outra época. Reagende a data, por exemplo. Traz essa energia aqui pra você, tá? Mas enfim, isso é só se você tem interesse de viajar. Deixa eu passar pro próximo tópico. São muitos os tópicos. Vamos lá. Então. Aqui traz trabalho, tá? Carta da âncora. A âncora, ela representa a estabilidade. Então, aqui fala de estabilidade dentro dos assuntos que você desenvolve, desempenha dentro do trabalho, tá? Mas eu vou falar mais coisas, é porque, por enquanto, a mensagem que me saiu é essa. A respeito do trabalho. Tem uma pessoa da família que vai agir de modo muito estranho com você. É porque essa pessoa está um pouco perturbada. Ó, carta aqui das nuvens. A nuvem, em certas ocasiões, fala de perturbação. Perturbação com o que, jato? Aqui não fala. Perturbação com coisas da vida. E aí você não estranhe, porque essa pessoa, ela vai conversar com você. Mas ela vai conversar de um jeito estranho, tá? Você tem até que tomar cuidado pra não se sentir uma pessoa ofendida por essa pessoa da família. Na grande maioria dos casos, aqui é um homem da família, tá? Que vai falar coisas no calor do momento. Depois a pessoa, depois, quando eu falo depois, na grande maioria dos casos, é depois do mês de novembro. Tá? Em alguns casos, pode ser que seja ainda no mês de novembro, a pessoa vai se arrepender. Então, não leve muito em consideração. Gente que, às vezes, quer falar coisas pra você que são de momento, tá? Então, não leve muito em consideração, não. É que fala de isso, viu? Fala de isso. Você querendo ou não querendo? É que fala de isso. Ó. Ai, que gracinha. Carta da Lua. A Lua, muitas vezes, representa a saudade no baralho. Tem um ex ou uma ex com saudade de você. E essa pessoa vai querer entrar em contato, viu? Essa pessoa vai querer entrar em contato. Na grande maioria dos casos, porque eu lembro sempre que você tem que conferir os seus outros signos. Mas, na grande maioria dos casos, um ex vai entrar em contato aí, tá? Traz essa energia pra você. Por saudade. Essa pessoa se sente ligada a você. É o que a Carta da Lua fala. De saudade. De conexão. A Lua, ela puxa a maré, né? Ela influencia a maré. E é isso que você faz com a pessoa. Você puxa essa pessoa pra você como um imã. Essa pessoa se sente conectada a você, tá? E essa pessoa vai te procurar. Agora é o seguinte. Quando eu falo que ela vai te procurar, não necessariamente ela vai conversar com você. Às vezes, esse procurar do jeito que está aqui, é um procurar no sentido de... Aí a pessoa começa a especular a sua vida. Começa a entrar nas suas redes sociais e ver as fotos que você está postando. As coisas que você está fazendo. Isso é... Isso é entrar em contato. Entendeu? Aqui não necessariamente fala que a pessoa vai mandar mensagem. Vai puxar conversa com você. Se marcasse, eu falaria. Como não marca, eu não falo. Entendeu? Só fala que a pessoa vai entrar em contato. Mas esse entrar em contato, pode ser nesse sentido também. Enfim... E aqui se você... Nossa, tá saindo muito vida amorosa. Agora a vida amorosa, você que já se relaciona... É... Aqui fala assim que a pessoa tá decepcionada com você, hein? Carta da Cruz. A pessoa tem certas dores com respeito a você. Carta da Cruz fala de dores, de sofrimento. Com alguma coisa com você. Mas daqui a pouco eu te conto mais, tá? Porque eu vou... Eu tenho uma parte dedicada inteira ao amor. E... Não é agora. Cada coisa na sua hora. Tá? Cada macaco no seu galho. Ok? Vou embaralhar aqui o tarô pra você. Que eu tenho muito mais a te dizer. Enquanto eu embaralho, eu só quero te dar um lembrete. Já pegou a sua consulta gratuita? Você tem direito a sua consulta gratuita, particular, online. Não precisa sair da tua casa. É aí do teu... Do conforto do teu lar. Ok? Ou até na rua, se quiser também. Aí você escolhe. De onde você quiser. Se você for abduzido também, a gente atende. Tendo um celularzinho na mão, a gente... Ó, link está aí na descrição. Tendo um celularzinho na mão e internet, a gente te atende, tá? Atendemos 24 horas por dia. O que significa isso? Se você for lá agora, tem gente pra te atender. Então, pode ir lá agora. Já vão te atender, ok? E é de graça, à distância, 24 horas online. Então, é só você ir pra lá. Lá tem minha mãe, lá tem meu irmão, lá tem várias pessoas pra você escolher. Ok? Então, vamos aqui às previsões. O link está aqui na descrição. É o primeiro link que aparece. Clicou? Ali você já vai ver o link rapidinho. Clica, já vai pra lá já. Tá? Enfim. Vamos lá. Então. Se você tem interesse em assunto judicial, é o seguinte. As coisas ainda estão burocráticas e tem coisas novas pra acontecer aí nesse processo que vão fazer com que você ainda tenha que lutar mais por esse processo, tá? Então, não vejo nada de definitivo. Pelo contrário, eu vejo coisas inesperadas que acontecem e que fazem com que você tenha que se dedicar mais ao processo judicial, tá? Cuidado se você teme que algum processo reabra. Porque pra quem teme que o processo reabra, tem chances de processo reabrir, sim. Agora, se você quer que um processo reabra, faça a sua parte que você vai conseguir reabrir esse processo, que é que traz uma energia de reabrir processo. Ok? Processo que reabre. Enfim. Você se preocupa com família, mas você se preocupa no sentido da sua posição com respeito à família, né? Você se preocupa assim, como que eu me coloco perante a minha família? Que atitude eu devo ter? Porque você tem um pouquinho de conflito entre as coisas que você quer e a sua família. Parece que tem uma divisão em assuntos familiares, né? Tem algo que você quer, mas que pra você conquistar, atingir, você precisa deixar alguns assuntos de família de lado, e aí você se preocupa com como você vai administrar as coisas dentro da vida familiar, não é? Traz essa energia aqui pra você. Sua saúde. É tempo de melhora, tá? Você pode sentir algum desconforto, aqui traz principalmente enjoo, cuidado, mulheres tem energia aqui pra cólica também, então atenção com enjoo, cólica, estômago, embrulhado, entendeu? Coisas ligadas principalmente a toda essa região aqui, ó, que pega estômago, a barriga, tudo, toda essa região traz aqui pra você. Diz que você vai ter que fazer algumas adaptações, porque você vai sentir algo nesse sentido no decorrer da, dessa temporada aí de novembro. Agora, se você não tem nenhum problema de saúde, quer dizer, se você já tem algum problema de saúde, continue cuidando, porque o seu tratamento vai ter evolução, só que você vai ter que fazer ainda algumas alterações, então continue, tenha boa frequência com o seu médico, porque provavelmente ou ele vai trocar os remédios, ou ele vai te dar instruções diferentes, coisas que você ainda vai ter que alterar aí pra ter um resultado melhor, ok? Então, traz essa energia aqui pra você. O que mais Giatto tem a te dizer? Eu não te sinto como se você se sentisse muito, muito, muito bem dentro do teu lar, sabia? Não sinto. Parece assim, tem alguma coisa no teu lar que te tira o foco, pode ser gente que mora com você, pode ser vizinhança, que faz com que você perda um pouco o foco e até o gosto em certos momentos por estar no teu lar, seja ele apartamento, chácara, casa, o que quer que seja, barraca, a chopana, o que quer que seja, ok? O chalé, ai, chalé é tão bonitinho, né? Só que é muito pequenininho, mas é bonitinho. Chalé é pra passar férias, né? Enfim. Vamos lá. O que mais que eu tenho a dizer? Eu tenho tantas coisas pra te dizer, meu Deus do céu. Então, ó, sua intuição, boa, viu? Intuição boa, presta atenção com a tua intuição, você vai ter principalmente uma certa intuição ligada à sensibilidade do teu corpo, por exemplo, estou em um lugar e tenho arrepios, estou em um lugar e sinto um calor estranho no meu corpo, ou frio estranho no meu corpo, então preste atenção a esse tipo de sensibilidade, porque você vai receber avisos por essas coisas, tá? Traz essa energia aqui pra você. Inclusive, você está passando por uma certa renovação espiritual. Você vai sentir alguns desconfortos físicos, mas são em decorrência de desenvolvimento espiritual, sim, tá? Traz essa energia. Seja, por exemplo, quando eu comecei a ouvir espíritos, era uma perturbação. É, eu não conseguia desligar, e aí eu ia dormir e parecia que tinha gente conversando, sabe? Aí eu não conseguia dormir. Eu tinha que falar, ó, para de falar um pouco. Então, isso era um desconforto pra mim, na época, né? E era uma falação na minha cabeça. E aqui você pode passar por alguma situação de desconforto por conta de afloramento da tua espiritualidade, entendeu? Aí depende do que que está se desenvolvendo na tua sensibilidade, mas enfim. Falei demais, não falei? Tenho que ir agora às áreas principais. Vamos às áreas principais. Vou falar de dinheiro pra você. Cadê o dinheiro que você tanto quer? Ai, que glória a Deus, aleluia. Tenha uma oportunidade de dinheiro pra você aí, hein? Uma oportunidade de ganho e corre atrás. Você vai perceber uma oportunidade de dinheiro, corre atrás porque você vai conseguir. Alguma oportunidade de ganhar dinheiro de modo inesperado. Aqui não especifica por onde e de onde. Por exemplo, pode ser que alguém te oferece um trabalho de última hora. Pode ser que alguém te dá um dinheiro de presente. Pode ser que alguém devolve um valor pra você. Enfim, aqui não explica o porquê. Aqui fala de uma oportunidade de dinheiro inesperada, bem sucedida. É esta mensagem pra você, tá? Mas traz essa energia sempre. Fora isso, vejo você com profundos questionamentos a respeito da sua satisfação financeira, tá? É como se você quisesse encontrar caminhos para se satisfazer mais financeiramente. Uma forma sólida, entendeu? Porque aqui eu sinto que você tem um pouco de preocupações com o dinheiro. Porque aqui fala assim de dinheiro que vai embora. Aqui fala, pelo menos no mês de novembro, dificuldade de guardar dinheiro como você gostaria. Caso você tenha dinheiro guardado, aqui fala de gastar, entendeu? De ter que gastar. Não vou dizer que vai ter que gastar tudo, em alguns casos até tudo. Mas você sente dificuldade de acumular dinheiro como você gostaria. E é como se você... E aqui eu vejo você pensando muito na sua estabilidade financeira. Mas pensando muito no sentido de como eu faço pra ter estabilidade financeira. E dentro dessa estabilidade financeira, me sentir contente. Por que que eu falo isso? Porque às vezes a gente pode ter estabilidade financeira estando descontente. Por exemplo, ai, eu não compro nada que eu gosto pra poder pagar minhas dívidas. Tudo bem. Você tem estabilidade porque você tá conseguindo pagar. Mas a que preço? Ao preço de você não se sentir bem pra comprar o que você quer. A comida, o carro, a casa, a viagem, o que quer que você queira. Então aqui você tem um certo questionamento. O que que eu vou fazer pra ter estabilidade financeira que me agrade? Porque eu sinto que me é difícil de ter o padrão de vida financeira que eu gostaria de ter. Mesmo se você for uma pessoa rica. Porque aqui eu falo, eu faço previsão pra pobre, rico, remediado, classe média. O que quer que seja, tá? Porque mesmo se você for rico, aqui fala assim que você não tá conseguindo chegar no nível que você gostaria. E também o teu prazer está de lado. Entendeu? Porque mesmo se você for rico, às vezes você trabalha igual um condenado. Ganha dinheiro, mas trabalha igual um condenado. Então cadê a satisfação, entendeu? Enfim, mas deixa eu tirar o conselho pra você. Carta do Eremita. Essa carta tem saído muito para o signo de Capricórnio, viu? Muito, 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 muito. O que que é o Eremita? É poupar, né? O Eremita é você ter uma vida financeira mais simples e planejada, tá? Evitar gastos. Carta complementar, dois de paus. Outra carta que vai muito, em um sentido conectado, a carta do Eremita. O nove de paus fala que você tem que pensar a longo prazo. O nove de paus, não. Dois de paus fala que você tem que pensar a longo prazo. Fala que você tem que se planejar, se organizar para evoluir, avançar a longo prazo. Então aqui tá falando muito pra você pensar no longo prazo, entendeu? E sinto te dizer que ainda por enquanto você vai ter que fazer coisas que não são totalmente do seu agrado, mas porque você precisa manter o equilíbrio dentro do teu financeiro para no futuro evoluir. Mas principalmente tenha um planejamento a longo prazo, tá? Que pede pra você com essas cartas como conselho. Mas ainda a curto prazo a situação fica desse jeito, tá? Agora eu vou ao próximo tópico, que é o tópico de trabalho. Se você não trabalha, já tu tem trabalho pra mim? Então, até tem oportunidade, porém, a princípio é o que fala de oportunidade com dificuldade de você pegar. Por quê? Porque ela tende a passar com muita rapidez e você tende a não ter a devida esperteza pra poder pegar essa vaga. Aqui fala assim que você se preocupa porque você sente que você não tem... Que as pessoas não te dão o valor que você gostaria e o valor que você sente que você merece. Você se sente uma pessoa desvalorizada, entendeu? A que traz essa energia, esse sentimento de não se sentir uma pessoa valorizada pelo teu potencial, a tua capacidade, a tua qualidade, a tua competência, como seja em termos de formação, seja em termos de habilidade mesmo, habilidade de memória, de raciocínio, de disciplina, do que quer que seja. Mas traz essa energia aqui pra você. Pera lá que eu vou tirar o conselho pra você. E ver aqui se tem como fazer uma mudança, ó. Carta do Cavaleiro de Espadas é a carta do Guerreiro. O que que significa? Tem que guerrear. Tem que ir à luta. Três de Copas é a carta complementar. Aqui, três de Copas é uma carta de oportunidade, sim. Diz que você tem que ir à luta, mas sabe qual que é a sensação que eu sinto? Você até, você vai encontrar vagas, só que são vagas que você pode se sentir uma pessoa desvalorizada. Às vezes não tem o salário que você gostaria. Ou às vezes é um cargo que você acha que é abaixo do que você merece, entendeu? Traz muito essa sensação pra você. E toma cuidado. Mas aqui fala de oportunidade, só que eu vejo que na grande maioria dos casos são oportunidades ligadas a coisas nesse sentido. Que você sente que não são pra você, que você merece coisa melhor. Entendeu? Então traz essa energia pra você. Mas que tem vaga, tem vaga. Só que é nesse sentido, tá? Mas corre atrás, porque aqui não fala de uma vaga só. Fala de vagas pra você. Então traz essa energia, sim. Se você se esforçar bastante no meio dessas vagas que te desvalorizam, você vai poder encontrar, sim, uma vaga que te valoriza. Mas é a base de muito esforço. Então dê o seu melhor mesmo, porque não vai ser muito fácil. Tem que ter prontidão aí e olhar atento, tá? Porque você tem tendência a perder oportunidades, como eu já falei agora há pouco. Veja os teus outros símbolos. Se eles estiverem muito positivos no trabalho, reforça mais essa energia de facilidade de encontrar trabalho. Se estiver mais difícil, reforça mais a dificuldade, tá? Enfim, mas essas são as previsões. A você agora que trabalha. Então, você que trabalha, eu já tinha falado um pouquinho, né? Falei pra você que, assim, momento bom pra você dar andamento nas tuas coisas. Fala muito do andamento. Aqui diz que o teu chefe... O teu chefe, se você tem chefe, o teu chefe vai te tratar melhor, tá? O teu chefe vai te tratar melhor, só pede que você saiba separar as coisas. Não deixe que a tua vida amorosa atrapalhe a tua vida profissional. Aqui fala que você tem que saber dividir as coisas. Se você souber dividir as coisas, você vai, assim, entrar em um ponto muito bom de equilíbrio no relacionamento que você tem com o seu chefe. Porque aqui fala, assim, que ele vai gostar muito de você neste mês. Que você vai conseguir, assim, ter um bom... Agradar esse chefe, entendeu? Só que aqui exige um sacrifício a nível de amor. Provavelmente você terá que se dedicar menos à vida amorosa e mais à vida profissional. Mas isso vai servir pra agradar o teu chefe. Se vai agradar você ou não é outra história. Aqui tá falando que vai agradar o teu chefe. Às vezes agrada o teu chefe, mas não agrada você. Entendeu? Porque aí esses são outros 500. Ó, conselho. Carta da Rainha de Espadas. Rainha de Espadas é você ter pensamento centrado, como conselho, né? É você saber desconstruir coisas que não são proveitosas pra você. É você ter o raciocínio afiado pra se desfazer do que há necessidade. E aqui, no caso, entra muito em consenso com a previsão. Porque é você saber se desfazer um pouco de algumas coisas no amor para fortalecer as coisas no trabalho, tá? Atrasa essa energia. Como carta complementar. Carta Cavaleiro de Paus. Cavaleiro de Paus, ótima carta. Carta de evolução. Carta de progresso. Carta de você conseguindo progressivamente conquistar as tuas coisas, bater as tuas metas. Por que que eu falo progressivamente? Porque não é bater a meta por inteiro. Mas você vê que você está no caminho de atingir coisas que você quer atingir dentro do trabalho. É o que o Cavaleiro de Paus, pra mim, representa, tá? Só que você vai ter que fazer certas renúncias. Aqui fala de certas renúncias que você fará, terá de fazer. Se você vai fazer ou não, isso é da sua escolha. Mas aqui diz que se você fizer, isso vai gerar bom resultado pra você dentro da explicação que eu te dei. Entendeu? Mas traz essa energia pra você ser. Bom, falei muito e falei bonito. Agora eu vou ao amor. Vamos ao amor? Eu quero te pedir uma coisa. Quando eu faço previsão pra Capricórnio, algumas pessoas falam assim, ai, para de falar de amor, que Capricórnio gosta só de dinheiro e trabalho. Em astrologia, realmente, Capricórnio gosta muito de dinheiro e de trabalho. Desses assuntos, né? Porém, ninguém tem um signo só. E nós temos vários signos. Então, dependendo dos outros signos que você tem, você terá interesse por outras coisas também. Não é? Então, deixa aí nos comentários. Se te interessa o assunto amoroso, escreva aí. Me interessa muito o assunto amoroso, geato. Agora, se não te interessa tanto, escreva aí. Me interessa muito dinheiro e trabalho. Se eu reparar que tem muito, muito mais comentários falando de dinheiro e trabalho do que de amor, na próxima previsão pode ser que eu dê uma atenção especial sobre dinheiro e trabalho. Apesar que eu já dou uma atenção especial a dinheiro e trabalho. Eu não falo pouca coisa. Mas é que tem sempre aqueles que querem que a gente fala mais ainda. Mas não dá pra falar o tanto de amor que eu falo e falar mais ainda de trabalho e dinheiro. Porque senão, esse vídeo fica maior ainda. Ele já é um vídeo grande. Mas deixa aí nos comentários que eu tô curioso pra saber. Ok? Mas vamos lá. Amor pra você. Ó, vou começar num sentido geral e depois eu divido entre quem se relaciona, quem não se relaciona. Quem quer saber de ex, quem quer saber de triângulo amoroso. Aí eu vou dividindo as coisas. Vamos lá. Você no geral, em termos de amor. Tá? Eu sinto que você passa por uma fase em que você se desapega de assuntos amorosos. Não vou dizer que você se desapega por completo. Mas você se desapega. Tá? O teu coração, ele não bate só no amor. Ele bate por outras coisas. Na verdade, se eu for fazer uma análise aqui da tua leitura e se você lembrar, Ah, lá no começo da leitura eu falei que você ia deixar alguns assuntos de família de lado por conta de outras coisas. Aí mais aqui ao final eu falei de trabalho, eu falei que você teria que deixar alguns assuntos de lado pra que a sua vida profissional avançasse melhor. Então na tua leitura apareceu muito essa coisa de você deixando outras coisas de lado pra cuidar de certas questões que você estabelecerá como prioridade. E aqui a leitura bate tanto, cruza, as informações cruzam tanto, que quando eu venho pro amor, aqui eu já percebo que amor pode ter alguma importância pra você. Pode ter, terá. Porém, eu não sinto que é o mês que você tem o amor como o máximo da tua prioridade e coisas assim. É que fala assim que você desgarra um pouco de certos assuntos amorosos por conta de que o teu coração não bate só por amor. É que traz isso muito específico pra você. E você passa por uma fase na tua vida, não só no amor, mas num sentido geral, você passa por uma fase que você está reavaliando a importância do amor na tua vida. A importância e o nível de prioridade que o amor tem na tua vida. Então você tá questionando, você passa por um mês que você está questionando as prioridades. o que é prioridade? É família? Trabalho? É amor? Qual que vem primeiro? Qual que vem segundo? Qual que vem terceiro? Você está reorganizando as prioridades da tua vida. É isso que sai muito forte aqui na tua leitura. Então, a princípio que eu tenho pra dizer pra você é que você está revendo os seus conceitos. Não só sobre amor, sobre família, sobre trabalho. e você está naquela fase que você está pensando o que que vem em primeiro lugar? É família? É trabalho? É amor? É dinheiro? Mas tem três coisas muito fortes aqui. Trabalho, amor e família. Que você está revendo o que que vem em primeiro lugar e o que que vem em segundo. Traz essa energia aqui pra você. E aqui também traz uma coisa muito forte que eu preciso te dizer. Você tem dentro de você como que eu vou explicar isso? Parece que você tinha um sonho de vida amorosa. Um sonho de casal. Um sonho de união. Um sonho de relacionamento. Só que esse sonho, ele está apagado. Ele está um pouco apagado. Então, antigamente, você tinha uma visão de relacionamento amoroso que hoje em dia está, essa visão está um pouco apagada. Eu vejo essa visão um pouco apagada. Mas isso só reafirma essa questão de que você está revendo as suas prioridades, né? Então, eu não sinto que amor amor pode ter importância e tem importância. Mas eu sinto que com respeito a outras datas, a outros momentos da tua vida, você está revendo o nível de prioridade que amor tem na tua vida. Tá? Isso passa por revisão. Até porque você tem uma certa frustração de relacionamento. Sabe como, ah, eu pensava que o relacionamento poderia ser de tal forma. Mas hoje eu tenho a experiência de que daquele jeito não dá. Então, eu tenho uma certa decepção. Então, eu questiono o nível de prioridade que eu dou ao amor na minha vida. É isso que traz pra você muito dentro da questão amorosa pra você. Isso é uma coisa muito geral. Ou seja, independente se você se relaciona ou não. Agora, vamos lá. Por conta disso, você está numa fase que você mais pensa do que age. Mais questiona do que age dentro do amor. Não que você não vai fazer nada. Ninguém faz nada. A gente tá vivo, a gente se mexe, a gente respira. Mas você vai dar mais prioridade a repensar. Até a analisar, você vai começar a pensar mais será que importa tanto isso ou aquilo outro? Entendeu? Traz essa energia. Isso é que eu tenho pra falar de energia geral, ou seja, que afeta todos no amor. Agora, eu vou segmentar e vou começar a falar com quem não se relaciona. Você que é solteira ou solteiro. Você passa por toda essa situação. Toda, toda, toda essa situação. Agora, vamos lá. Vida amorosa. Giato, tem gente pra aparecer na minha vida? Então, tem uma pessoa pra aparecer na tua vida, é uma pessoa do destino, tá? Quando eu falo de destino, é que assim, tudo tá no nosso destino. Se acontece, é porque está no nosso destino. não é? Mas quando eu falo que está no destino, é no sentido assim de que é uma pessoa especial na tua vida. Só que eu não vou dizer que você vai ter algo com essa pessoa. Porque aqui fala assim que é uma pessoa, como que eu posso dizer? É uma pessoa muito machucada na vida, sabe? mas esses machucados que ela tem fizeram com que ela se tornasse uma pessoa um pouco ruim em algum aspecto, entendeu? Para você. Porque o que é bom e o que é ruim, às vezes o que é bom pra mim não é bom pra você. Por isso que eu falo que é para você. essa pessoa ela pode ter algum comportamento que você percebe, vai perceber, que é um comportamento que pode ser que ela seja fria. Na grande maioria dos casos aqui o comportamento é frieza. Mas é porque é uma pessoa que já passou por coisas na vida que endureceram essa pessoa. tá? Agora, o que que acontece? Como eu vejo que tem uma pessoa que entra na tua vida, mas quando eu vejo que ela entra na tua vida, não significa que vocês vão ter um relacionamento, não significa nem que vocês vão paquerar. Porque do jeito que traz aqui na energia, uma pessoa vai se interessar por você, mas não necessariamente essa pessoa vai se declarar, mas eu vou tirar aqui um conselho e eu vou complementar essa mensagem. Porque é uma pessoa que ela vem muito muito machucada e ela está de um jeito que não é nem tanto saudável se aproximar dela, né? Mas coisas podem acontecer entre vocês que só que de modo lento, se você tiver paciência porque é uma pessoa machucada, tá? Só que qual que é o problema? Você não está uma pessoa muito aberta para o amor, porque como você está nesse, nessa coisa de reavaliar suas prioridades, eu não te sinto como se você estivesse naquela vibe de pessoa conquistadora, aberta pra sair, pra sair muito, pra paquerar muito. Você não está nesta energia, você está numa energia de repensar. Então você também não abre tanto as portas pra que as coisas aconteçam no amor. Mas pera lá, mas o fogo está aceso. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que tem desejo sexual? Desejo sexual não te falta. Porém, se entregar ao amor é que são elas, ó. Cinco de espadas como conselho e quatro de paus. Que gracinha! Quatro de paus é uma carta maravilhosa, tá? Mara, mara, maravilhosa pra você. Só que o que que o cinco de espadas fala? Ele fala que você tem que quebrar paradigmas. Ele fala da quebra de paradigmas, né? De um certo choque com a realidade. Então, como assim choque com a realidade? Porque lembra que eu falei que você está muito numa fase de planejamento? Então o cinco de espadas diz que você tem que ter um certo choque no teu planejamento pra você ter alguma ruptura, entendeu? E a partir daí viver a vida amorosa que o quatro de paus fala. O quatro de paus é até uma carta que fala de família. Ou seja, é o que só bate aqui com você no sentido de que é uma pessoa que aparece pra crer coisa séria. Só que assim, você passa por uma fase que você vai, a sua tendência é a se fechar. Se fechar nos teus pensamentos, nos teus questionamentos, naquilo que você tem como prioridade que eu não vejo tanto aqui que seja o amor. Então, aqui fala assim que você tem que quebrar esse paradigma, você tem que quebrar esse pensamento e mudar esse comportamento de ser uma pessoa fechada pra ser uma pessoa que transforma esse pensamento, que muda esse pensamento, que é o que o cinco de espadas pede. pra que você então possa se abrir para o amor, eu vou até ter que tirar uma carta aqui complementar. Olha lá. Só pra confirmar, porque eu precisava saber uma informação extra. Ó, as de pausa, as de pausa é a atitude. Então, aqui pede a sua atitude, você tem que desço, você tem que sair um pouco dos pensamentos e ter atitude, que atitude? Atitude de paquerar, de se abrir, de ir a locais ou de estar em ambientes, sejam eles físicos ou virtuais, aplicativos, coisas assim, pra conhecer a gente, que aí então você vai conhecer uma pessoa, uma pessoa machucada pela vida, uma pessoa de início muito fria, em algum sentido, né? Às vezes, é fria, quando eu falo fria, isso tem interpretação em vários sentidos, às vezes a pessoa pode ser carinhosa, mas ela é fria no sentido de desapegada, então ela é fria, ela pode ser carinhosa, mas ela é fria, ela é carinhosa enquanto você tá perto dela, depois parece que ela esquece de você, isso é uma certa frieza, entendeu? Então, traz essa energia pra você, você tem tudo pra viver coisas boas no amor, o problema é que eu te sinto, eu sinto que você tá pensando em outras coisas, trabalho, família, e eu sinto que você passa por uma fase que você tem que se reorganizar, entendeu? Você tem que parar pra pensar o que que é prioridade pra você, e se você ficar em cima do muro, a vida amorosa não vai andar sozinha, como o Pagem, o Pagem não, o As de Paus fala, não vai andar sozinha, tem que ter a tua iniciativa, você tem que se jogar para o que você quer, mas pra você se jogar para o que você quer, você tem que saber o que você quer, porque aqui você tá uma pessoa dividida entre muitas coisas, então para pra pensar no que eu acabei de te falar, para pra pensar no que eu acabei de te falar, porque senão você não vai conseguir evoluir dentro da vida amorosa, ok? Mas enfim, mas é uma coisa que você vai ter que pensar, porque como eu falei que em assunto profissional você vai ter que fazer certas escolhas pra não deixar que o amor interfira no trabalho, em questão familiar você vai ter que fazer escolhas, então tudo depende do que você quer, mas eu tô te sinalizando os caminhos que você tem e você que tem que escolher qual caminho você vai andar, por qual caminho você vai andar aí. Vamos lá, agora eu vou a quem já se relaciona, você que já se relaciona, o que eu falei agora serve pra você, só que é referente a pessoa com a qual você já está. Então, deixa eu só contextualizar, por exemplo, você está em um momento de estabelecer prioridades, então eu não sinto aqui na tua vida que atualmente o teu relacionamento é prioridade, até porque tem sonhos que você tinha que se desconstruíram ou que se mostraram de um modo diferente pra você. Aqui fala de uma quebra de expectativa dentro do relacionamento, você esperava estar de um jeito e você está de outro. Então, isso faz com que você repense as suas prioridades e eu não sinto que no atual momento a vida amorosa esteja no topo das prioridades. Ela não está ladeira abaixo, ela não está no fundo do poço, mas você está questionando será que vale a pena colocar amor no patamar, no nível que eu tenho colocado até então? aqui fala que mostra muito esse questionamento pra você. Então, pensa nessa situação, tá? Por quê? A pessoa amada ela tem uma certa frieza com você, tá? Uma certa frieza. E essa frieza advém assim de que essa pessoa está desgostosa com alguma coisa em grande maioria no relacionamento, alguma coisa do relacionamento de vocês, tá? E cuidado, porque do jeito que ela está, ela está uma pessoa que às vezes você pode parar pra pensar e achar essa pessoa muito estranha. Nossa, como essa pessoa está agindo assim comigo? não era assim, não é? Mas essa pessoa está reagindo às decepções que ela tem. As decepções independente do que você faz e o que você deixa de fazer, porque as decepções dela estão na cabeça dela. Então, às vezes você pode achar e eu faço as coisas do jeito certo, mas às vezes na cabeça dela você não está fazendo as coisas do jeito certo, não é o que ela gostaria, entendeu? Então, aqui traz essa energia pra você. Em todo caso, é uma fase de relacionamento e vocês têm grandes caminhos, grandes e longos caminhos, mas tem que ter paciência. Lembra que lá no começo da leitura eu mostrei a carta da árvore e eu falei a árvore demora pra crescer, mas ela vive muito? Então, então esse relacionamento ele pode demorar pra evoluir, no sentido de vocês terem uma certa demora pra saber o ponto de equilíbrio entre vocês, pra resolver as coisas que não estão equilibradas entre vocês, porque aqui fala que tem coisas que não estão equilibradas e você vai ter que colaborar para o equilíbrio do relacionamento, não é? Porque a pessoa ela tende a não colaborar. O lado bom seu nessa história é que você pensa mais. Agora, a outra pessoa não pensa tanto quanto você. A outra pessoa ela está mais agindo pela mágoa, pela revolta, pela dor, entendeu? E isso às vezes quando a pessoa age pela mágoa, pela dor, às vezes ela age de um modo que a gente não consegue entender, porque você está racional. Então, quando a gente está racional, a gente tem uma certa lógica, né? Quando você age muito pelo sentimento, pelas decepções, às vezes você comete entre aspas loucuras. O que que são loucuras? Coisas que não são muito pensadas, que são fora do racional. Não é loucura no sentido de que, nossa, a pessoa vai fazer alguma coisa terrível. no sentido que foge da razão. Então, é isso que você vai sentir. Então, isso também vai colaborar para você não entender muito e querer questionar mais, porque você não vai entender muito bem as atitudes da pessoa amada, mas é porque as atitudes dela não são tão racionais, são mais emocionais e às vezes as pessoas confundem a palavra emoção. Por exemplo, as pessoas falam muito os homens são muito racionais e as mulheres são muito emocionais, né? Acontece que os homens são muito emocionais também, só que o emocional do homem é diferente, entendeu? Às vezes o emocional do homem, às vezes a mulher chora, às vezes o homem fica emburrado, mas ficar emburrado, ficar de cara fechada também é uma emoção, a pessoa só externalizou de modo diferente, ela ficou brava, às vezes uma pessoa quando fica triste ela chora, outra pessoa quando fica triste fica raivosa, fala grosso ou ignora, cada um age de um jeito, então, cada um tem o seu jeito e ela vai ter o jeito dela, essa pessoa vai ter o jeito dela e você vai ter que saber interpretar esses sinais aí, porque eu vejo essa situação entre vocês, vamos lá, deixa eu tirar o conselho, carta da força, é uma carta auto-explicativa, ou seja, o que é força? tenha força, você precisará de força, exercitar, mas quando eu falo força, não é bater na pessoa, é ser uma pessoa de espírito forte, de cabeça forte, de coração forte, para lidar com as situações, para conseguir segurar essa situação, entendeu? Ó, carta cinco de ouros, porque você passa por uma fase, o cinco de ouros, o que é? É uma desconstrução, o cinco de ouros, é uma carta que fala de perdas, no sentido assim, de que coisas se perderam dentro do relacionamento, né? Mas que você vai ter que ter força para lidar com a situação, para que aos poucos o que há de ruim também vá embora, as decepções, as frustrações, as questões não resolvidas entre vocês, então aqui pede essa situação para você, tá? A carta da força aqui, ela fala que você precisa estar no controle da situação, para você estar no controle da situação, saiba pensar direito, planejar bem, se colocar dentro do relacionamento, porque atualmente a postura que você tem tendência a ter, você tem tendência a pensar e planejar, porém você tem tendência a não ter controle sobre a situação, você tem tendência a ficar no seu canto pensando, entendeu? Quando na verdade você tem que colocar alguns limites entre vocês aí para que as coisas possam aos poucos mudar, mas aqui a situação pela qual você passa, passará, é uma situação que você tem que saber que é uma coisa de momento, se você tiver paciência, você tem grandes coisas ainda para viver dentro do amor, porém você tem ainda que saber lidar com a situação, tá? Traz essa energia aqui para você. Eu tenho uma coisa que eu preciso dizer, se você suspeita, é só se você suspeita, se você não suspeita, não coloque isso na tua cabeça, tá? Mas se você suspeita de traição, veja os seus outros signos, se eles derem sinais, aqui dá um sinal, mas é um sinal que precisa ser confirmado em outros signos, mas isso é só se você suspeita, tá? Se não suspeita, não coloque isso na tua cabeça, traz essa energia, vamos lá. Então, esta é a situação para você que já se relaciona, agora eu vou falar aos que querem ex, se você quer ex, o ex também te quer, e o ex vai te procurar, é o que eu falei um tempo atrás aqui na leitura, o ex te quer e o ex vai te procurar, lembra que eu mostrei a carta da lua, falei que a lua atrai a maré, você atrai a pessoa, a pessoa está atraidinha por você, tá? Ela vai te procurar, agora é aquela coisa, o que que é esse procurar? Esse procurar tem a ver com ela buscar informações, às vezes ela pode puxar assunto com você, às vezes pode, mas às vezes se procurar, ela procurar saber da tua vida na internet, perguntar para os outros, entendeu? Buscar alguma forma de saber da tua vida, porque esse movimento essa pessoa tem. Agora, pera lá que eu vou te falar mais coisas, se você tem rival, ou seja, se esse ex já tem alguém, essa rival gosta desse ex, tá? Não passa por um momento bom com esse ex, porém, essa rival ainda tem esperança e ainda quer coisas com esse ex. Só que esse ex não quer, viu? Esse ex já está numa fase que ele já está praticamente descartando, não vou dizer que vai largar em definitivo dessa pessoa, mas que já está em um processo de distanciamento, sabe, de não sentir muita conexão, já está, tá? Mas a outra pessoa rival tenta segurar as pontas, mas o ex não está contente na relação. Aqui mostra. Enfim, vamos lá. Deixa eu tirar o conselho aqui pra você. Carta do julgamento. Carta do julgamento é uma carta, assim, que você tem que procurar resolver pendências, tá? Procurar resolver pendências. E como carta complementar, carta dois de copas. Ai, que lindo! Lindo, lindo, lindo. Aqui no contexto, dois de copas é um casal, ó, que só vem reforçar a energia maravilhosa pra voltar com o ex. Então, em miúdos, traduzindo pra você, não dê por vencido, não dê por vencido, saiba se aproximar desse ex, tá? Saiba, crie demonstrações, dê sinais de que você ainda tem interesse nessa pessoa, que é o que a carta do julgamento fala de você rever coisas do passado, trazer coisas do passado à tona, porque tem chão pra viver, dá pra vocês terem um reencontro, vamos dizer assim, um reinício aqui entre vocês, é só você dar os sinais porque essa pessoa já vai buscar saber da sua vida, só que dê sinais claros, né, não dê sinais confusos, porque senão ela não vai se aproximar, então tem que ser algo específico pra ela saber que você tá falando com ela, naquela indireta, então ela virá até você, mas traz essa energia, não tem como falar não, saiu a carta aqui do casal, carta dois de copas, não tem como falar não, pra você é um sim grande, gigante, é, agora eu vou a triângulo amoroso, triângulo amoroso, deixa eu te contar, assista tudo que eu falei no geral, ali no comecinho, quando eu começo a falar sobre amor, que eu falo sobre amor no sentido geral, e assista pra casais também, porque o que tem lá no casal serve pra você, é a tua energia com a pessoa que você gosta, essa parte de triângulo é pra eu falar da pessoa rival e falar um pouquinho em como essa rival está em relação ao relacionamento de vocês, tá, falando então da rival, a rival, a rival gosta dessa pessoa, tá, gosta, e vai tentar fazer coisas para estar com essa pessoa, mesmo que a rival, a rival gosta, mas não está satisfeita com essa pessoa, é isso que aparece aqui, gosta, mas não está satisfeita, e há um certo nível de sofrimento entre, entre essas pessoas, tá, a pessoa de triângulo amoroso, ou seja, a pessoa amada que você gosta, ela gosta da rival, e ela sabe que tem problemas entre ela e a rival, mas ela ainda tem a expectativa de resolver e que as coisas um dia serão melhores, então assim, não vejo, por exemplo, ela querendo largar a rival, nem ela querendo largar a rival, nem a rival querendo largar ela, não vejo, não vejo, os dois não estão numa fase muito boa entre eles, aqui mostra, tem decepção de ambos os lados, porém, ambos ainda querem lutar por essa história, traz essa energia aqui, já, tu, ele gosta mais de mim ou dessa outra pessoa? Então, assim, essa pessoa, a pessoa amada, ela está insatisfeita tanto com você quanto com a outra pessoa, não está satisfeita na história, entendeu? mas também não quer largar nem de um nem de outro, quer resolver as coisas com os dois, só que assim, ela está mais aberta para tentar resolver as coisas com a rival, do que com você, com você, ela tem mágoas mais profundas, vamos dizer assim, e que vai levar mais tempo para você conseguir ajustar as coisas com ela, dentro dos conselhos que eu dei lá para casal, porque se você seguir os conselhos que eu dei para casal, agora há pouco, você vira essa moeda, você vira essa história, você vira a página a teu favor, tá? Só que, como eu sei que vai exigir de você um grau de entrega, de esforço, de dedicação que tinha caído lá, a carta da força, então vai exigir força, você não tiver dedicação realmente, a coisa por si só não vai se resolver por enquanto, tá? Então, traz essa energia para você, mas, tem essa energia, deixa eu tirar o conselho, carta rei de paus, rei de paus é ter atitude, e carta roda da fortuna, roda da fortuna fala para você acelerar as coisas entre vocês, né? É assim, para você ter atitude, que é a atitude que eu falei lá para casais, depois você confira para que então, você possa acelerar as coisas entre vocês, e a partir daí, ter uma conexão melhor, então, tudo está nas suas mãos, só depende de você virar essa história a teu favor. bom, estas são as previsões para você, Capricórnio, que Deus te abençoe, olha o tanto que eu falei, então, espero que pelo menos o like você tenha deixado, hein? Que Deus nos abençoe, e até a próxima. bênçãos, alma querida, alma bendita.